Olá gente, tudo bom? Site Buera 24 Horas, hoje visitando o nosso amigo José de Almeida José de Almeida, o popular José de X Do restaurante da nossa querida Cristina Gente, ó, eu vim aqui pra indicar pra vocês Comida quentinha diária Com cardápio maravilhoso pra vocês Vou falar aqui, ó, de segunda a domingo, é isso, Zé? Domingo a domingo De domingo a domingo Frango assado, rabada, carne do sol Feijoada, mocofato Caruru, bife longo E muito mais, além de saladas Acompanhamentos Sucos, refrigerantes Latinhas e todos os tipos de refrigerantes Água mineral Pronto em trevas, Zé? Não, pai, é, inclusive também, viu, Fábio Lembrando que Além dos refrigerantes e sucos Não deixa também de não ter a chamada de trio, né? Como os Nós, baianos Chama-lhe Piriguete Tem a Piriguete É isso aí E a você também que é um prazer ter você aqui Fábio Do esse grande blog 24 horas Que ele realizou um grande sucesso Não só em Guaralhães, mas pra mim que Bahia, Brasil, mundo Porque hoje é importante, viu, é a internet E você não tem dúvida, você também se realizando Em toda a nossa região, principalmente em Guaralhães É isso aí Gente, dá uma olhadinha aqui, ó Vem, vem pra cá Confere aqui Eu vim pessoalmente hoje Vou provar um pouquinho desse feijão tropeiro, ó Esse é o baiano Vou fazer que nem Ana Maria Braga Se tiver gostoso Eu passo por debaixo da mesa Você imitou bem Você imitou bem Alô, gente, é isso aí eu digo Quem quiser é só ligar Qual o número, Zé? Aqui você liga imediatamente a entrega 8862-9395 Ou você liga para 8805-3650 E fala pro Dona Cristina Ou esse amigo, José de Almeida Quer almoçar, caprichado Vem pro restaurante da Cristina E aqui tem um detalhe, viu, meu amigo Fábio Não faça com muita Peça Peça Então, quer almoçar, vem pra onde? Restaurante da Cristina Vem!